O Salmo 83 é o Salmo que nós vamos meditar nesse dia e eu quero convidar você a entender a mensagem que ele tem para a sua vida também. Versículos 1 ao 4 ele diz assim, ó Deus não te cales, não te imudeças, nem fiques inativo, ó Deus, os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde risquêmolos de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Ele está fazendo um clamor aqui pela proteção de Deus sobre a sua nação. E é interessante esse texto do versículo 4 que diz assim, vinde risquêmolos de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Infelizmente, até hoje, esse é o pensamento de muitas pessoas nesse mundo. Israel continua sofrendo ataques, ameaças, está cercado por povos que desejam exatamente isso, que Israel seja totalmente estirpado da face da terra. E naquela época já era assim. Por que Israel sofre tanto? Em primeiro lugar, porque eles eram, como um povo chamado para ser o povo de Deus, eles eram diferentes de todas as outras nações. Enquanto todos os povos eram idólatras, só Israel tinha uma mensagem de que Deus era único. E quando você é diferente, é muito mais fácil você ser discriminado. Então, Israel sempre foi perseguido por ser um povo que pregava que Deus é o único Deus. Além disso, Israel tinha e tem uma posição estratégica. Quando os inimigos, quando os impérios do sul cresciam para conquistar as terras ao norte, tinham que passar por Israel. Quando o império ao norte crescia para conquistar terras ao sul, tinha que passar por Israel. Então, eles estavam sempre no centro de toda a confusão. E até hoje, Israel está sempre sujeito a muitos conflitos. E, infelizmente, pessoas que pensam exatamente como dizia esse versículo 4, E é um país muito pequeno, menor do que quase todos os estados do Brasil. Então, diante dessa situação, ele clama e pede que Deus os abençoe, que Deus venha socorrê-los, que Deus seja o seu juiz, que Deus seja aquele que vai comandar os seus exércitos e dê a vitória a Israel. Você pode se sentir assim também, muitas vezes, pequeno diante das grandes lutas que acontecem na sua vida, no mundo, pequeno diante de tantas coisas que, às vezes, oprimem as pessoas, mas você pode confiar que Deus é o teu juiz. Deus é aquele que luta a sua causa. Versículo 13 em diante, ele diz assim, Se você confiar que Deus é o teu Senhor, que Deus está na tua vida, na tua história, que mesmo você se sentindo pequeno diante das lutas, ele vai te socorrer, você vai poder dizer, como no versículo 18, termina o Salmo dizendo assim, Deus não é só o Deus de Israel, Deus não é só o teu Deus, Deus é o Deus de toda a terra, ele é o soberano, o Todo-Poderoso.